Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Eu vou iniciar aqui uma série de videoaulas somente com bico de acabamento. Bico de acabamento simples, pra você aí adaptar em suas peças, tá? Essa base aqui, sempre eu vou estar usando a mesma base, porém, mudando o bico de acabamento a cada aula. Criei uma playlist, o link está aqui, pra você acompanhar todos os bicos de acabamento que eu vou trazer pra vocês. Inclusive, esse bico de acabamento aqui também, ele está na nossa próxima aula, que eu estou finalizando aqui, que é uma passadeira, com esses corações, e é esse mesmo bico de acabamento. Portanto, você pode usar em peças quadrada, retangular, tá joia? Essa aqui será a nossa próxima aula. E a partir desta aula aqui, estou trazendo a primeira, primeira. Eu sempre vou trazer essa mesma base, já tem a videoaula aqui no canal, vou deixar link aqui pra vocês também, logo abaixo na descrição, e lá no final desta aula aqui, você tem todo o acesso, tá? Então, sempre teremos essa mesma base, porém, sempre eu vou trazer um bico de acabamento diferente pra você. Simples e fácil. Mesmo sendo fácil essa base, eu vou trazer as explicações breve aqui pra vocês, tá? Bom, nossa peça ficou medindo 41 cm de diâmetro. Essa medida, gente, tem alterações dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. Na minha peça, eu usei o barbante Apolo fio 6, intercalei aqui com sobrinhas de barroco Maxcolor fio 6, tá? Você pode usar a cor de sua preferência. Como eu disse, eu usei sobrinhas aqui. Então, pode pegar suas sobrinhas pra você fazer esse detalhezinho aqui. A quantidade que eu utilizei está passando no rodapé do seu vídeo. Usei também agulha de crochê 3,5 mm, uma tesoura para os nossos arremates e cola pano da círculo para os arremates finais. E lembrando sempre vocês, que todos esses materiais, vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José. O link está passando aqui, consta logo abaixo na descrição do vídeo também. Bom, pessoal, então, vamos lá. Eu vou trazer a explicação bem rapidinha aqui da base, que eu já citei pra vocês, vocês têm disponível no canal. Mas, ela é bem simples, bem rápida a explicação. Até você que é iniciante, não vai ter dificuldade. Vou estar iniciando já com o círculo mágico. Mas, se você está iniciando na arte do crochê, pode iniciar com seis correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo. Círculo mágico, deixo uma pequena sobrinha. Envolvo o fio que vem do novelo em dois dedos. E giro, deixo pra cima. Travo com o dedo anelar. Busco aqui a laçada. Olha, vou girando, criando essa laçadinha. Passo o fio aqui por dentro e já travei. Subo mais duas correntes. Uma, duas. Fiquei no total de três correntes, equivalente a um ponto alto. Faço mais uma corrente de intervalo. Então, é um total de quatro correntes iniciais. Laço, volto no círculo o meu segundo ponto alto. Nós precisamos ter aqui dentro do círculo um total de doze pontos. Então, sempre com uma corrente de intervalo, voltando no círculo, um ponto alto. Já tenho três. Uma corrente, volto no círculo, já é meu quarto ponto. E sempre com uma corrente de intervalo entre um e outro. Vou completar os doze e já retorno com vocês. Bom, completado aqui doze pontos, eu dou aquela alongada. Vou fechar o meu círculo, puxando essa sobrinha que eu deixei. Até que ele fique, olha, bem fechadinho, tá? Retomo o trabalho. Me falta aqui uma correntinha de intervalo. Faço uma corrente e finalizo no pezinho da terceira corrente, tá, gente? Foi quatro inicial, eu deixo uma aqui de intervalo. No pezinho da terceira, um baixíssimo. Ficamos assim com esse círculo, doze pontos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Já venho aqui nesse primeiro cordão de correntinha, olha, e faço um baixíssimo. Caminhei até o intervalo. Subo duas correntes agora, a altura de um ponto. No mesmo intervalo, o segundo ponto. Nós vamos trabalhar bloquinhos de dois pontos agora. Uma corrente, próximo intervalo, dois pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, dois pontos altos. Teremos um total de doze blocos de dois pontos altos. Uma corrente e repito até o final. Finalizando aqui minha carreira, meu último bloquinho aqui no último intervalo, dois pontos altos. Um e dois, no mesmo intervalo. Doze blocos de dois pontos altos. Uma corrente e sempre finalizando, olha, no pezinho da nossa segunda correntinha. Lá no início, nosso primeiro bloco, ponto baixíssimo. A partir de agora, é só repetição. Finalizou aqui? Daqui já sobe duas correntes, olha, a altura do primeiro ponto alto. Sempre sobre o último ponto de cada bloco, vamos trabalhar dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Esse aqui é meu último ponto. Então, eu trabalho um e dois, no mesmo ponto alto. Então, nossos blocos agora passam a ter três pontos altos cada um, olha. Uma corrente, vem para o próximo bloco, um ponto alto no primeiro. E dois pontos altos sempre sobre o último ponto de cada bloco. Um e dois. Uma corrente e segue com a mesma repetição por toda a volta. Mais uma carreirinha aqui, finalizando juntinho com vocês, pra ressaltar, tá? Três pontos altos em cada bloco, uma corrente. Finalizando sempre no pezinho da segunda corrente, aonde nós iniciamos a carreira, ponto baixíssimo. Daqui, vai dar início à próxima. Duas correntes, altura de um ponto alto. Segue trabalhando nos demais, olha, ponto alto sobre cada ponto alto. Chegando no último ponto do bloco, trabalhe dois pontos altos. Um e dois. Sempre essa mesma repetição. Nossos blocos agora terão quatro pontos. Uma corrente vem para o próximo bloco, ponto sobre ponto. E sempre que chegar sobre o último ponto de cada bloco, trabalhe dois pontos altos sobre ele. Um e dois. E uma correntinha de intervalo sempre entre um bloco e outro. Vou adiantar a minha peça e já volto mostrando pra vocês quantas carreiras eu trabalhei e com quantos pontos eu fiquei em cada bloco. Bom, pessoal, aqui eu já adiantei a minha base. Eu trabalhei um total de onze carreiras. A contar aqui, olha, do início do nosso miolinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu fiquei com onze pontos altos em cada um dos meus motivos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Sempre trabalhando, olha, dois juntos no final de cada bloco, tá? No final de cada motivo. Agora, nós vamos fechar essa carreira, é o mesmo procedimento ainda. Eu subo daqui onde eu finalizei duas correntes, sigo trabalhando ponto sobre ponto da carreira anterior até o último ponto. E no último ponto, eu ainda vou manter o meu aumento, trabalhando dois pontos altos juntos. Um. Chegando aqui no final, meu último ponto, eu trabalho dois pontos altos sobre ele. Um e dois. Eu fiquei no total de doze pontos, tá joia? E aqui eu tenho espaço de uma corrente. Nesta carreira, nós vamos trabalhar um ponto alto, olha, pegando na argolinha, tá? Quem preferir, pode pegar aqui por baixo da argolinha. Eu vou preferir pegar na argolinha e fazer um ponto alto. E seguimos a mesma repetição, passo para o próximo bloco, trabalho ponto sobre ponto. E sobre o último ponto de cada bloco, eu mantenho o aumento, trabalhando dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Novamente, chegando aqui no finalzinho, juntinho com vocês, meu último ponto do bloco, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Um e dois. Certo? Cheguei aqui onde eu tenho o intervalo de uma correntinha novamente. Novamente, você pode pegar aqui por baixo, ou pegar na argolinha, assim como eu estou trabalhando. Um ponto alto. E seguimos com a mesma repetição, então, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira de pontos fechados. E vim trazer pra vocês uma dica de uma adaptação que eu vou fazer. Como na próxima carreira, o nosso bico de acabamento é múltiplos de oito, sempre um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá um bloco. Mais oito, o segundo bloco. Vai me faltar quatro pontos na próxima carreira. Então, eu vou acrescentar esses quatro pontos em algum ponto aqui da minha peça nessa carreira, tá? Então, aqui eu vim trabalhando normalmente. Ponto sobre ponto, sobre o último dois juntos e um no intervalo. Ponto sobre ponto, sobre o último dois juntos e um no intervalo. Finalizando aqui, eu já sei que vai me faltar quatro pontos na próxima carreira. Então, eu vou acrescentar esses quatro pontos em algum ponto aqui. Eu vou desmanchar esse último motivinho aqui, olha. Aqui no intervalo de correntinha, devemos fazer sempre um. Mas, nesse último motivo, aqui no intervalo de correntinha, eu vou fazer dois, um e dois. Então, eu já acrescentei aqui um ponto. Eu preciso acrescentar quatro. Era somente um aqui, eu fiz dois pra ter um a mais. Já acrescentei um. Sigo normal, olha, ponto sobre ponto. Me faltam mais três pontos a serem acrescentados. Então, aqui nesse próximo, eu vou trabalhar dois juntos. Um e dois. Já acrescentei mais um, só falta dois. Reparem que eu trabalhei dois juntos aqui também. Sigo normal, ponto sobre ponto. Um, dois. No próximo, eu trabalho mais dois. Um e dois. Já acrescentei um total de três pontos aqui. Aqui onde era só um, eu trabalhei dois. Aqui onde era só um, eu trabalhei dois. E aqui também, já tem três a mais. No próximo, um. No próximo, eu também trabalho dois. Um e dois. Então, aqui eu já completei os quatro pontos que iria me faltar na próxima carreira. Coloquei um a mais aqui. Um a mais aqui. Um a mais aqui. E um a mais aqui. Você pode colocar esses quatro pontos em qualquer parte aqui que você quiser dessa última carreira. O importante é que seja os quatro acrescentados. Você pode acrescentar um a mais aqui nesse bloco. Pular um. Acrescentar um a mais aqui no próximo. Pular um. Um a mais no próximo. Pular um. E um a mais no próximo. Pronto, já distribuiu os quatro. Tá? Eu resolvi colocar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Não tem problema nenhum. Já acrescentei os quatro que iria me faltar. No próximo, apenas um. Aqui nesse último do bloco, são dois mesmo. Eu faço dois. No último de cada bloco, a gente trabalha dois. Olha só. Dois no último. Dois no último. Dois no último. Normal. Então, aqui eu trabalhei normal. Último intervalo de correntinha? Apenas um. Porque eu já acrescentei os quatro ali, tá? Finalizo com baixíssimo. No pezinho da segunda corrente. Prontinho. Agora, não precisa fazer mais nenhum tipo de adaptação na próxima carreira. Porque eu já acrescentei os pontos que iriam me faltar. Certo? Vamos dar continuidade, então, a nossa próxima carreira. Daqui onde eu finalizei, eu subo duas correntes, altura de um alto. Eu preciso ter um bloco de cinco pontos. Esse já é o primeiro. Eu venho no próximo. O segundo. Aqui o terceiro. O quarto. E o quinto. Serão blocos de cinco pontos, tá? Bom, feito os cinco pontos altos, eu faço quatro correntes de intervalo. Uma, duas, três, quatro. Faço bem folgadinha. Quem preferir, faça cinco, tá, gente? Laço o fio, pulo três pontos de base. E no próximo, eu inicio mais um bloco de cinco pontos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço novamente quatro correntes de intervalo. Uma, duas, três e quatro. Pulo três pontos de base. No próximo, eu inicio mais um bloco de cinco pontos. E assim, seguimos por toda a volta. Vou adiantar aqui a minha carreira e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando. Fiz aqui meu último bloco de cinco pontos altos. Me sobraram os últimos três pontos a serem pulados. Faço as quatro correntes. Duas, três e quatro. Bem folgadinha. E vamos, olha, finalizar aqui no pezinho da segunda corrente. Aonde iniciamos o nosso primeiro bloco. Ponto baixíssimo. Nós ficamos aqui no total de vinte blocos de cinco pontos altos, tá, jóia? Agora, eu vou cortar o meu fio. Deixo sempre uma pequena sobrinha. E vou fazer aqui o arremate, tá? Sempre dou aquele nozinho, olha. Vou entrar aqui com o barroco Maxcolor no tom de rosa bem clarinho, que é o rosa candy. A cor é 3526, que eu já passei pra vocês lá no início do vídeo. Olha, é sobrinha de fio, tá? Esse fiozinho que eu acabei de amarrar aqui, eu venho no próximo ponto alto que eu tenho à frente, eu passo ele pra frente. No próximo, levo pra trás, eu vou trançando ele, olha. No próximo, eu trago. No próximo, eu levo pra trás. Já deixo ele aqui e vou trabalhando sobre ele, fica bem arrematado. Vou prender o meu fio bem aqui no cantinho, que vamos trabalhar preenchendo esse cordão agora. Dou um nozinho bem apertadinho. Eu vou tecer aqui um total de nove pontos altos, tem que ser ímpar. Então, se você achou que é muito, seu ponto é mais soltinho, trabalhe sete. Se achou que é pouco, seu ponto é mais apertadinho, trabalhe onze. Tem que ser ímpar, tá? Entro aqui no cantinho, busco o meu fio. Já subo aqui três correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Como eu vou trabalhar nove, eu preciso trabalhar mais oito aqui dentro, olha. As três correntes contam como o primeiro, eu preciso de nove. Então, já tenho um, dois, três... ... Feito aqui, então, nove pontos, olha, ajusta todo mundo pra eles ficarem bem distribuídos, tá? Feito isso, eu venho aqui no meu bloquinho de cinco pontos. Eu vou lá no terceiro ponto, ou seja, no ponto do meio. Eu deixo os dois primeiros e deixo os dois últimos. Venho no do meio, que é o terceiro, e prendo com o baixo. Já laço o fio, venho no próximo cordão à frente. Nove pontos altos. Um, dois... Aqui, meu oitavo ponto. E o nono. Nove pontos altos trabalhados, sempre deixem eles bem distribuídos, pra não ficar amontoados uns sobre os outros. Venho no terceiro ponto do meu bloco, prendo com o ponto baixo. Já laço, venho para o próximo cordão, e trabalho novamente os nove pontos. E assim, seguimos por toda a volta. Aqui, eu finalizei, então, a minha carreira com os nossos bloquinhos de nove pontos altos. Fiz meu último bloco, ponto baixo no terceiro ponto. E aqui, vamos finalizar, olha, com ponto baixíssimo, bem no pezinho da terceira correntinha. Onde iniciamos o nosso primeiro bloco de nove pontos altos, tá? Ponto baixíssimo. E aqui também, vamos cortar, deixar uma pequena sobrinha. E vou entrar novamente com a cor cru, tá? A cor que predomina aqui a minha peça. Lembrando mais uma vez, dou um nozinho aqui, que vocês podem fazer a cor de sua preferência. Bom, aqui com a outra cor, eu vou entrar em qualquer um dos meus blocos aqui, eu tenho nove pontos. Eu vou pular o primeiro ponto e vou deixar o último, vai ficar sete pontos pra ser trabalhados, tá? Então, eu pulo o primeiro, venho aqui sobre o segundo, vou prender o meu fio, olha, eu vou dar a laçadinha aqui. Quem preferir pode estar prendendo, dando nozinho lá, em qualquer um bloquinho. Pulo o primeiro, venho sobre o segundo ponto, olha. Busco o meu fio, já faço aqui meu primeiro pontinho baixo, olha, dessa forma. E subo mais duas correntinhas, uma, duas. Fiquei na altura de um ponto alto. Vem no próximo ponto, ponto sobre ponto. Meu segundo ponto alto, já vou arrematando essa sobrinha aqui. Aqui o meu terceiro ponto. E aqui, olha, sobre o meu quarto ponto da base, eu vou entrar no ponto, fazer um ponto alto. E vou trabalhar um ponto picô aqui. Então, vamos lá, recapitulando, perdão. Eu pulei o primeiro ponto, trabalhei sobre o segundo. Um, dois, três. No quarto ponto, eu faço um ponto picô, que são três correntes. Volto nas duas cordinhas do meu ponto alto e prendo com um ponto baixo. Volto no mesmo ponto, um ponto alto. E trabalho os demais. Então, daqui pra cá, deveremos ter sempre quatro pontos e pular o primeiro. Daqui do meio pra cá, quatro pontos também, deixar o último. Então, eu já tenho um, o segundo, o terceiro... E o quarto. E deixo o último sem trabalhar. Certo? Essa será a nossa repetição. Laço o fio, venho aqui no meu bloco de cinco pontos altos da carreira anterior, eu pulo o primeiro, venho sobre o segundo. Faço um ponto alto, olha, pela metade. Busco o fio, alongo, puxo duas cordinhas e paro. No segundo, alongo, puxo duas cordinhas e paro. E o terceiro. Mesmo procedimento, alongando, puxo duas cordinhas e paro. Fiquei com quatro laçadas, puxo todo mundo junto. Essa será a nossa repetição. Vamos lá repetir mais uma vez. Tenho meu bloco de nove pontos, eu pulo o primeiro, venho sobre o segundo, um ponto alto. Aqui o segundo. O terceiro. E o quarto ponto. No quarto ponto, deveremos fazer o ponto picô. Três correntes, volto nas duas cordinhas do ponto alto, prendo com o baixo. Volto no mesmo ponto, um ponto alto. Daqui pra lá, devemos ter quatro. Aqui o segundo. Aqui o terceiro. E aqui o quarto. O último, eu deixo sem trabalhar. Certo? Vamos repetir esses três pontos agora. Venho no bloco de cinco pontos, eu pulo o primeiro, venho no segundo. Sempre alongando, puxo duas cordinhas e paro. O segundo. Puxo duas cordinhas e paro. E o terceiro. O último, eu deixo, tá? Fiquei com quatro laçadas, puxo todo mundo junto. E essa será a nossa repetição. Tá? Vou adiantar minha peça e já retorno com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Nossa última carreira. Fiz aqui meus últimos quatro pontos. E agora, eu vou fazer, olha, os últimos três pontos puxados juntos aqui, tá? Tem meu último bloco de cinco pontos. Pulo o primeiro. No segundo, um ponto alto pela metade. Puxando somente duas cordinhas do ponto. O segundo. Alongo, puxo duas cordinhas e o terceiro. Sempre alongando. Fiquei com quatro laçadas, puxo todo mundo junto. Pra finalizar, olha, eu venho aqui na terceira correntinha, onde iniciamos a nossa carreira, ponto baixíssimo. E podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. E aqui, pessoal, olha, nessa carreira de pontos altos fechado, quem preferir, pode passar um cordão de correntinha também. Da cor aqui, olha, que a gente colocou, né? Pra dar um destaque na nossa peça. Fica bem bacana também, tá? Passo aqui por dentro do nozinho. O arremate sempre o mesmo procedimento. Olha, tem esse fiozinho que eu vim trabalhando sobre ele. É só cortar aqui. Essa outra pontinha que a gente deixou e deu um nozinho, olha, eu passo, divido ao meio, como é o fio seis. Três cabinhos pra cada lado, é só girar assim ao contrário da torção do fio, que você consegue separar certinho. Ainda passo aqui por um fiozinho lado avesso também, dou uns dois nozinhos. Escondo um pouco desse excesso, olha, por entre os pontinhos. Corto o rente e dou um pinguinho de cola. Eu uso a cola pano da Círculo, tá? Dou um pinguinho dessa colinha aqui. Prontinho. Colado. Já fiz o arremate. Lado avesso da nossa peça fica dessa forma aqui. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula da nossa série Bico de Acabamentos, tá joia? Eu vou deixar aqui, olha, a playlist pra vocês acompanhar. Também, logo abaixo na descrição do vídeo. E no final desse vídeo aqui, você pode clicar e acompanhar a playlist de todas as peças que eu vou trazer pra vocês com essa mesma base. Porém, com bico de acabamentos diferenciados aí. Tá joia? Muito obrigada pela companhia. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!